Olá pessoal, hoje nós estamos com o Yoshima, nome de Kamban no Brasil, mais uma vez aqui Bruno Pereira ajudando no canal, fazer um programa mais alto nível. Bom Yoshima, se apresenta aí um pouco para a gente, para quem assiste o canal. Bom, Milfon aí, Bruno, é um prazer aqui estar no espaço de vocês. Bem, eu sou uma pessoa que eu busco uma forma de explicar as coisas e possivelmente estou na busca de um jeito melhor das empresas operarem. As pessoas me conhecem bastante porque eu fui um dos precursores do método Kamban aqui no Brasil, o pioneiro do método Kamban foi o Alisson Vale, mas eu que possivelmente fui o maior evangelista de Kamban por aqui. E, bom, para mim hoje, Kamban é essa melhor explicação que eu tenho buscado. Mas antes disso, eu tenho um background de programação, tenho um background também de RUP, de gestão por processo, de ágil também. E isso, para falar a verdade, acho que desde o começo da minha carreira me preocupei bastante com processos, com formas de trabalho, como é que nós podemos fazer com que as organizações entreguem a estratégia delas e esmaguem a concorrência e se dê bem no mercado. Então, esse é mais ou menos o meu histórico. Tenho treinado muitas pessoas, feito coaching com empresas. Basicamente, isso que eu tenho feito hoje na minha carreira. Bom, até aproveitar para fazer esse gancho, para quem não conhece o Yoshima, estão lá atrás, desde o Guji, do clássico Guji, que a gente discutia muito sobre processos, não só sobre Java lá, mas também sobre processos, RUP, agilidade. O Yoshima entrou defendendo o RUP lá, inclusive. Então, tinha muita confusão nessa época, mas depois todo mundo começou a falar de método de usagem, todo mundo direcionou para o método de usagem. Eu defendo o RUP até hoje, tá, meu fom? Até hoje eu defendo o RUP. Tem certas coisas no RUP, cara, que fazem muito sentido e a gente pode até entrar nessa discussão. Arquitetura é uma coisa frágil hoje em dia, na minha opinião. A gente pode discutir isso. Demais. Eu voltei a estudar a RUP justamente por causa disso. A gente relegou muita coisa. Mas ali para o voto de 2008, 2009, se eu não me engano, 2009, a gente já estava conversando sobre o Kamban, você já estava defendendo o Kamban. E a minha pergunta é, mais ou menos nessa época, por volta de 2008, Scrum, principalmente aqui no Brasil, venceu a guerra no mundo ágil. Era a metodologia que todo mundo já tinha que aplicar nas empresas, já ninguém estava mais falando de XP, FDD ficou lá para trás. Então, basicamente, virou um monopólio. Scrum, você foi um cara que começou a investir muito em Kamban. Naquele momento, a gente não tinha uma visão muito clara, não tinha também muitos cases, principalmente aqui no Brasil, estava todo mundo experimentando. Apesar de que eu já tinha... Nessa época, eu chamei o Scrum de PMBOP de jeans, porque eu já estava sentindo algumas coisas ali. Mas você foi um cara que apostou, vou seguir Kamban, está aqui, esse é o caminho. O que foi que você viu naquela época já, onde todo mundo ainda estava experimentando, que o futuro é Kamban, não vai ser isso aqui? Então, meu fom, foi a minha própria experiência com Scrum, cara. Essa é uma história que eu já contei algumas vezes, mas nunca ninguém perguntou exatamente desse jeito. Eu estava com os dois pés, cara, em Scrum durante uma época, acho que de 2007 até 2009, até 2010. Eu estava até 2009, vamos dizer assim, cara, acho que com os dois pés em Scrum. E estava treinando muitas pessoas em Scrum. E eu tinha diversas implementações de sucesso, meu fom, em pequenos ASVs, pequenas empresas de produto, que eram empresas que já eram meio Scrum, já tinha lá um time de desenvolvimento, já tinha lá uma área de produto. E muitas vezes o Scrum ajudava nesse ambiente, porque dava uma cadência para o processo, criava discussões, tinha ciclos de feedbacks, que eram interessantes até para uma empresa de produto. Mas quando eu comecei a pegar desafios maiores, eu vi que a parada era frágil, cara. Eu vi que o negócio não funcionava, precisava dar uma porrada muito grande, cara, na cara da organização, para a organização começar a quebrar toda uma estrutura que evoluiu durante décadas e algumas situações por séculos. E como é que você pega e monta times auto-organizados e multifuncionais do dia para a noite? Grandes corporações não estavam aceitando esse modelo nessa época de 2009, 2010. Aí o Alisson Vale entra na história, o David Anderson entra na história. Eu comecei a procurar alternativas. Eu encontrei o Kanban como uma forma de trazer agilidade para esses ambientes que eram mais tradicionais, vamos dizer assim. Então, as coisas que eu gostei no Kanban foi a ideia de ser uma abordagem revolucionária. O Kanban pega a empresa do jeito que ela é hoje e vem melhorando, e vem melhorando, e vem melhorando. Não é uma abordagem revolucionária que nem o Ágil. O Ágil entra numa empresa querendo mudar tudo. E se você pegar o típico gestor brasileiro, na minha opinião, ele é um cara conservador, cara. Ele não vai gostar de fazer muitas mudanças, ele não vai gostar de virar a empresa de cabeça para baixo. Então, acredito que para esses ambientes o Kanban é algo mais natural. Se você for parar para pensar, até a época em que eu trabalhava com Scrum, algumas pessoas até me chamavam de Rodrigo é o preguiçoso da agilidade, porque ele só vai nos lugares fáceis e faz implantação fácil. Mas foi a minha estratégia na época. Eu peguei em lugares menores, eu coloquei o Scrum para rodar e rodava muito bem, muito tranquilo, principalmente em empresas de produtos. Hoje, eu acho que nem nesses ambientes eu recomendaria o Scrum, mas é aprendizado, tudo é aprendizado. Esse é um ponto que você comentou. A gente, quando também trabalhava, enfim, trabalhei muitos anos implementando cultura DevOps, práticas de engenharia. E, normalmente, o que a gente tentava sempre buscar é aquele grupo de pessoas que, independente do nível de maturidade, estivessem mais afim de ter sucesso. E você falou que você pegou a visão com cenário um pouco mais fácil. Sempre que a gente trabalhou com empresas mais tradicionais e, de repente, criavam uma borda digital, criavam alguma coisa um pouco diferente para ter um pouco mais de autonomia, a gente sempre tentava identificar aquele grupo que estava mais afim de acertar e de aprender para construir um primeiro case de sucesso ali, porque é sempre mais fácil você realimentar o processo de fazer um rollout depois que você já mostrou alguma coisa naquela organização funcionando. Então, eu acredito nisso, que, às vezes, você pega o caroço mais complicado ali, aquele time mais resistente e tudo, e tenta fazer algo muito drástico ali sem ter evidências de que aquilo que você está sugerindo já funcionou na empresa. Eventualmente, até para você conseguir apoiadores e sponsors que vão ser importantes em algumas mudanças um pouco mais complicadas, acho que sempre é mais fácil pegar alguma coisa um pouco menos ambiciosa, que você consegue controlar um pouquinho mais e construir em cima desse sucesso para degraus maiores de complexidade. Acho que isso é bem efetivo mesmo. Sim, é construir confiança. A gente até comenta sobre isso na nossa formação de coaches na Cambone Verde, o programa KCP. Não adianta você... As pessoas têm essa impressão... Eu brinco com isso no mercado até hoje. As pessoas imaginam que... Ah, porque eu estou certo. Ah, porque eu li os livros. Ah, porque o autor tal, o cara disse algo tal no livro tal. Você imagina que... Porque você leu isso, você está certo e automaticamente você é confiável. E, pessoal, a confiança não é assim que funciona. A confiança você tem que fazer pequenos atos. Você tem que ter esse bain, mostrar. A confiança é orientada a evento. Ela não é orientada à narrativa ou orientada ao seu conhecimento. Então, acho que essas pequenas vitórias que o Bruno comentou é o básico do básico de qualquer abordagem de gestão de mudança. Você tem que fazer os quick wins e a partir daí você ganha confiança e, sim, você começa talvez a fazer mudanças mais profundas. E esse é um dos pontos que eu vejo que falta não só na comunidade ágil, mas em várias outras comunidades. Como é que você faz a gestão da mudança. E esse acho que é o maior gargalo para uma organização mudar. Não é eu ter o modelo certo. Como é que a gente convence as pessoas de uma determinada visão, né? Esse é um ponto que você comentou. Hoje, como a gente percebe, por exemplo, eu comecei a trabalhar com o Scrum e com o Meta Usagem em 2006, mais ou menos quando eu estava na Concrete, ainda dentro da W.com, que era um ambiente super adepto a testar coisas novas. Estava numa transição que passou por um começo de ágil e depois teve alguns episódios de problemas em produção que forçaram o inverso, que foi uma burocracia absurda, nada que podia acontecer e depois tentativa de tornar o máximo autônomo. Então, o ágil, sob aspecto nenhum, ele pode ser considerado mais uma novidade. Já é algo que já está presente na nossa forma de trabalho há muito tempo. E, mesmo assim, ainda tem muitas empresas que não conseguiram realmente dar essa guinada de melhorar a eficiência, de serem mais inovadoras, de conseguir colocar os seus produtos de uma forma um pouco mais interativa e experimental no mercado. E, hoje, depois de viver tantas implantações, tantas empresas com perfis diferentes, o que você acha que hoje são as maiores dificuldades para as empresas conseguirem inovar e continuamente responder às demandas que os clientes têm tido? Porque o mercado de hoje está, a cada três anos, quatro anos, eventualmente muda o perfil do consumidor, você tem que estar sempre respondendo a isso. O que você identifica que ainda é uma barreira para as empresas conseguirem se renovar e lançarem novos modelos de negócios, novas hipóteses, de uma forma mais eficiente? Vamos lá. Acho que esse é um bom ponto. Eu não vejo muito, Bruno, aqui no Brasil, uma cultura de empreendedorismo. Pelo menos eu não vejo aqui da forma como eu vi, por exemplo, nos Estados Unidos, também na Europa. Típico brasileiro, na minha opinião, ele possivelmente tem uma tara, cara, para o commodity. Ele imagina que, pô, quando eu consigo ali ter uma corrente de valor estável, a vida é isso e muitas vezes as organizações elas são pegas em pontos cegos e acontecem as disrupções e etc. Bom, eu acho que um ponto que falta, na minha opinião, o gestor, ele, primeiro, alocar capital, alocar parte do orçamento dele para capital perdido. Isso é uma coisa que eu não vejo que vai acontecer aqui no Brasil. Ele chegar e dizer, olha, nós vamos aqui, tem uma parte do nosso orçamento que vai ser totalmente especulativo. E aí ele vai, possivelmente, na minha opinião, o cara usando qualquer técnica. Ele pode usar design thinking, ele pode usar startup, ele pode usar o que for, mas ele alocar uma grana para coisas que vão ser, vamos colocar dinheiro em experimentação. Em P&D, cara. Em P&D. Imagino que hoje, isso no Brasil é raro acontecer. A não ser que for uma empresa que era de alta tecnologia ou que elas foram uma empresa de muito dinheiro. Mas eu não vejo, cara, acontecer isso muito, com certa raridade em varejo. Eu não vejo isso acontecer muito, principalmente em bancos. Então, acho que esse capital alocado daria, possivelmente, pelo menos um estressor no sistema, pelo menos um atrator, cara, no sistema, onde, olha, nós temos um dinheiro lá que é para exatamente fazer esses experimentos. É como se você estivesse fazendo uma carteira de investimento que você vai colocar lá, sei lá, 95% na renda fixa, que é o seu comode, que é a sua vaca leiteira, mas 5% ali está reservado para, de fato, você encontrar novos, mas os negócios. Agora, essa é uma questão estrutural, mas tem a questão também, como eu falei, de educação. São raros os empreendedores que eu encontro dentro das empresas. Hoje em dia, são poucos os P.O.s que me empolgam. Eu converso muito com P.O.s e são poucos os P.O.s que eu vejo que, de fato, são gerentes de produto. E, para mim, eu tenho um teste bem simples, que eu faço com P.O.s. Na minha opinião, o P.O.s tem que ter algumas respostas na ponta da língua, e não são muitas. Primeiro, qual é o tamanho do mercado, qual é o ticket médio, qual é o potencial de crescimento desse teu mercado e qual é o custo do atraso. Custo do atraso seria também o que os seus concorrentes estão fazendo. Se você não colocar essa coisa que você quer colocar no ar, quanto você perde por mês ou por semana ou por ano, não sei. São perguntas relativamente simples que, na minha opinião, todo P.O.s deveria saber, mas, geralmente, eles não sabem. Geralmente, eles não têm essa veia empreendedora. Possivelmente, pode ser, como eu falei, uma cultura comoditizada que nós temos aqui no Brasil. E também acho que falta, na minha opinião, investimento. as pessoas não sabem, eu tenho esse background técnico, eu trabalhei bastante com programador, já fui arquiteto, isso há muito tempo atrás, mas a minha formação é administração. Eu sou formado em administração de empresas com ênfase de economia no Mackenzie. Pessoal, lá no Mackenzie, o tempo que eu estava lá, era engraçado, porque parece que todo administrador que faz uma universidade de administração só tem três destinos possíveis. Ou ele vai trabalhar numa montadora, ou ele vai trabalhar num banco, ou ele vai assumir que eram os negócios da família, que geralmente é uma empresa de serviços ali, também comoditizada. E esses são os únicos destinos que a gente via na nossa frente quando eu me formei em administração há 20 anos atrás. Esse cenário, imagino que não deva ter mudado muito, porque eu vejo as grades das universidades, é algo muito parecido. Então, você não tem pessoas que estão inovando na área de serviços, criando produtos, e como eu falei, P&D. Muitas vezes são administrador de coisas estabelecidas. Sim, isso é verdade. Existe muito aquela busca por melhorias incrementais. que são coisas, sei lá, se você melhorar a rentabilidade dessa empresa que de repente 18% EBITDA para 20% EBITDA, todo mundo fica feliz. Existe realmente pouca tentativa de inovar. E isso que você comentou é um ponto interessante. Eu terminei a faculdade em 2005, e era uma época que o Brasil estava com a Selic altíssima e tal, a renda fixa rendia para caramba e tal. E era uma época que, praticamente, eu fiz engenharia lá no fundão, lá no Rio, praticamente todo mundo, os engenheiros lá, ou iam para a Petrobras, a Petrobras estava super bem nessa época, pego, engenheiro recém-formado, se fosse para o mercado normal, ganhava, sei lá, uns 3 mil, se fosse para a Petrobras, já começava com 5 e com uns bônus que aparecem aleatoriamente na conta que ninguém entende. E nessa época era engraçado porque as pessoas mais tradicionais, por exemplo, minha avó, na época, ela falava, ah, Bruno, o que você não faz para a Petrobras, para a NDS? Cara, tinha um veterano meu, um moleque muito bom, inteligente, ele tanto queria alguma coisa garantida que ele no nono período, nem se tinha se formado ainda, ele passou para a Polícia Rodoviária Federal, lá em, sei lá, onde que ele foi, acho que foi no Mato Grosso, algum lugar assim, pequeno, e falei, cara, esse cara poderia ter tido acesso a tentar fazer qualquer coisa, vai para a Telecom, vai para qualquer coisa que fosse, e realmente tinha essa propensão do pessoal sempre querer alguma coisa garantida o mais cedo possível, e eu na época, eu ficava pensando, puto cara, mas eu com 23 anos, 24 anos, vou definir meus próximos 30 e poucos anos de carreira logo na largada, é um negócio meio, parece que você já define o seu destino de uma forma meio precoce, né, aí eu falava com o pessoal, olha, puta, eu vou tentar ir para o mercado, vou ver o que eu realmente gosto, o que eu não gosto, o que eu não sei ainda, na faculdade você não tem visão real de como as coisas são, e você sempre pode, daqui a pouco, puto, assume que deu errado, volta, faz algum concurso, então você não tem problema nenhum em você desistir depois de ter tentado uns 5, 6 anos, e pronto, eu acho que realmente isso era um ponto forte, que tinha um professor nosso que era um dos raros, que era empreendedor, ele era professor em tempo parcial, né, na faculdade, ele falou, cara, eu queria muito ver os alunos tentando eu construir o produto, pô, o cara aprende, lá no meu curso ele tinha 4 linhas macro, né, tinha programação, foi o que eu acabei seguindo, tinha eletrônica analógica, digital, um pouco mais roots, tinha controle automação, tinha telecom, tinha uma porrada de coisa que dava para você inovar, eu acho que não fosse tão fácil no Brasil, tinha muito mais manutenção, né, na engenharia do que outra coisa, mas terreno super fértil para você tentar fazer coisa e cara, quando eu vi realmente o cara falou, puta cara, o menino lá, brilhante, foi fazer prova para a polícia rodoviária federal, isso realmente era a imagem do Brasil em 2005, que era, cara, muito pouca gente querendo assumir risco, muita gente querendo essa garantia renda fixa, né, eu acho que isso realmente, o Brasil formou muita gente com a ambição de ser rentista, né, de viver de renda e muito pouca gente, assim, perfil curioso, querendo experimentar, testar coisa, então acho que realmente falta muito dentro das empresas esses P.O.s que são realmente inquietos, que querem tentar alguma coisa realmente disruptiva e você acaba tendo aqueles P.O.s muito próximos ali, protocolar, que não tem autonomia, né, um cara que realmente vai chegar naquela melhoria incremental do produto, mas não vai eventualmente fazer alguma coisa que mexa a agulha, mexa o ponteiro dentro daquela empresa, então acho que isso realmente, na educação, o brasileiro foi, sei lá, ele foi educado a se preparar para se aposentar, não para tentar fazer alguma trajetória ali um pouco mais ousada, acho que isso culturalmente não é muito comum mesmo, é bem forte. Não, isso é meio que um fato, a gente não educa muito para empreendedorismo e essa é a crise que eu tenho hoje, a minha filha mais velha, ela reclama muito disso, ela já está agora na idade universitária, ela vai fazer 18 anos esse ano, estou ficando veinho já, e a minha filha, ela tem essa sensibilidade de dizer, pai, poxa, na minha escola parece que todo mundo vai ser ou advogado ou engenheiro ou médico, só tem esses três rumos também na educação, mesmo na educação fundamental e tal, e o brasileiro busca essa robustez. E assim, eu não vou entrar em nenhuma discussão nem partidária, nem profunda aqui, mas uma das coisas que tem passado bastante na minha cabeça é porque hoje não tem mais, dinheiro de SELIC a 20% ao mês, quem tem um pouco de dinheiro guardado e muitas vezes eu olho lá minha carteira de investimentos, cacete, nada rende nesse negócio ou se rende você tem que correr risco que você não está afim de comprar e às vezes eu chego e falo aqui com a minha esposa, minha esposa que é a dona do dinheiro, ela que tem que tomar conta, eu chego e falo com ela, Patrícia, a gente vai ter que abrir uma outra empresa, ou a gente vai ter que investir dinheiro no nosso PEPOM, ou a gente vai ter que diversificar de algum jeito porque o dinheiro parado não está rendendo mais nada, e isso acho que talvez crie um estímulo, isso talvez crie uma necessidade porque o dinheiro fácil baseado em juros do governo não vai mais pagar as condições do rentista está cada vez mais longe aqui no Brasil, e isso acho que é uma força sistêmica que pode talvez mudar essa realidade aí. eu acredito bastante que esse foco maior nessa necessidade da renda variável como uma forma de você realmente ter algum retorno, acho que ele é muito benéfico, né, se eu me importo aqui, acho que era o meu fone, estava com a dica, mas eu acredito que essa questão de realmente o dinheiro fácil investido, não traz mais retorno, você nem ganha da inflação, no caso, ele é muito positivo porque ele começa a trazer oportunidade mais interessante, isso é engraçado porque isso realmente é um negócio sistêmico, porque você muda mais o portfólio para uma renda variável, só que é em falta ativo, porque vai pegar, por exemplo, a Bolsa Brasileira tem pouquíssimas opções, aí começa o cara lá na Avenue abre a Bolsa Americana, você começa a ter como brasileiro convencional investir dinheiro fora, você começa a fazer benchmarks, então acho que isso traz uma educação e uma oxigenação para o mercado que é bem positivo, eu acho que isso vai ter, vai forçar que mais pessoas empreendam, porque aqui no Brasil a gente infelizmente tem pouquíssimas histórias de empreendedores que pegaram alguma coisa, executaram, tiveram retorno, pega, por exemplo, o cara lá da Wise Up, pega, enfim, pega o pessoal da Ambev, você conta nos dedos, pouca gente tem aquela pessoa próxima que tentou alguma coisa diferente, teve um sucesso e realmente foi recompensado, então acho que quando a gente vê o mercado americano, que é onde isso aconteceu de forma mais explosiva, praticamente ninguém lá pensa em ser um funcionário de uma empresa, aquele cara ali de 9 a 6, aquele cara mais convencional, muita gente lá sabe que a recompensa de você tentar alguma coisa um pouco mais ousada e até aceitar se eventualmente não é certo e pelo aprendizado você vai conseguir se posicionar muito bem, esse estímulo para aceitar Magist, que isso que você falou eu achei bem interessante, de pegar uma parte do orçamento e alocar, acho que até que o termo P&D ele eventualmente coloca como se fosse aquelas engenhocas ali que não vão sair do lugar, acho que às vezes colocar como se fosse um portfólio de ativos de aprendizado, de experimentação, coisas que eventualmente podem mover o negócio da empresa nos próximos 5 a 10 anos, acho que isso aí é super saudável e acho que realmente eu nunca vejo, os atendimentos são sempre aquelas coisas meio engessadas, olha, vou alocar tanto para o time interno, vou alocar tudo para a promoção, vou alocar tudo para aquele parceiro, ninguém pensa muito na longevidade da empresa, como que ela vai ter que sair daquele modelo que de repente tenha mais 5 a 10 anos de cash cow ali, de vaca leiteira, daqui a pouco ela vai ter que fazer alguma coisa diferente, isso que você falou de gerir como se fosse um portfólio de risco ou de aprendizado, acho que é bem interessante e pode ser uma forma das empresas, no mínimo, no mínimo, se forçarem a ter alguma coisa um pouco mais ousada que certamente vai trazer aprendizado que pode melhorar o produto que é o carro-chefe também, que não é só aquele produto inovador. Semana retrasada, Bruno, eu fiz um desafio aqui para a minha equipe, a Aspecon é uma empresa bem pequena, mas eu cheguei para todos que estão mais próximos e como a nossa empresa é uma empresa pequena e uma empresa que as pessoas têm alta maturidade, eu fiz um desafio para eles, eu cheguei e falei o seguinte, olha, se a Aspecon desse 100 mil reais na mão de vocês, o que vocês fariam com esse dinheiro? Falei, olha, vocês têm que fazer esse dinheiro virar dinheiro, o que vocês fariam? E uma das coisas mais engraçadas é que mesmo as pessoas com alta maturidade que nós temos aqui, eles estranharam a pergunta, eles falaram, pô, mas como assim, Rodrigo, mas eu posso fazer o que eu quiser? Eu falei, não, você não pode enfiar no seu bolso, a não ser que enfiar no seu bolso faça eu ganhar mais dinheiro lá na frente, mas o que você faria se eu tivesse 100 mil reais? Você ia criar um produto, você ia melhorar o marketing da empresa, você ia, não sei, fazer um rebranding, você ia comprar uma outra empresa, não sei se você ia conseguir comprar uma empresa com 100 mil reais, mas qualquer coisa, né? E essa foi uma das formas que eu tentei tirar essas pessoas de achar que, não, pô, a gente está só, cara, hoje mamando na vaca leiteira e qual que é o futuro, O que vai acontecer depois? Porque essa é uma das coisas que me preocupam, né? Geralmente, quando você é o proprietário da empresa, você se preocupa o que nós estaremos fazendo em 10 anos, né? Como é que a organização vai estar daqui 10 anos? As pessoas, muitas vezes, elas não sabem, mas as Percons já têm mais de 20 anos, né? Ela começou a dar mais a cara para o mercado quando nós abrimos a área de treinamentos, antes era só consultoria na parte de Java, na parte de arquitetura, né? Mas, às vezes, são coisas que passam pela nossa cabeça, né? Qual que vai ser a próxima disrupção que vai existir no nosso mercado que vai fazer a gente sumir, né? Essas são as preocupações aí normais que as empresas deveriam ter. Cara, você sempre fala, Eroshin, desse lance do PO, que o PO não conhece métricas e tal. Eu até entendo e vejo um momento histórico ali, mais ou menos 8, 10 anos atrás, as pessoas transformaram simplesmente os BA, os analistas de negócio, em PO. Só renomearam o cargo e o BA, coitado, só fazia, antigamente fazia o caso de uso, depois passou a fazer a user story. Então, só renomearam as coisas, ficou de uma coisa para a outra. Eu entendo muito isso quando você fala do productual, né? Que deveria ter as métricas de negócio, deveria saber as métricas de produto. Eu enfrentei muito isso. PO, não entendia nada de incidentes, não sabia o que estava acontecendo com o produto dele. Então, ele era simplesmente um cara que olhava para um backlog. Pô, eu como gestor, eu não quero saber o que é que tem no backlog, assim, de estar microgerenciando e olhando, de olhando, assim, no detalhe, ler. Pô, eu como gestor, nunca sentei, deixa eu ler as histórias aqui, como é que você escreveu, que eu nem acho que tem que ser o productual, tem que escrever histórias, isso realmente era trabalho do BA, trabalho de outros, de outros papéis dentro do time. Mas como é que você acha que deveria ser o PO efetivo? O que acha não? Como é que tem que ser o PO efetivo? É, Milfão, eu vou falar para você, Milfão, que no primeiro momento não é assim nem métricas que eu ia falar para ele. Uma das coisas que eu achei interessante, eu acho o Lean Startup meio frágil também, na minha opinião. O Lean Startup tem ideias legais, mas é um método meio frágil no sentido de, pô, ele engaja emocionalmente as pessoas, mas o que eu costumo dizer que era do Lean Startup, que o Lean Startup seria a literatura do Dom Reiner, o LPD, o Lean Pro Development, só que for dummies. Mas a ideia lá do Lean Startup, de você sair do prédio, de você ter contato real com os clientes, eu acho interessante. Surgiu uma discussão, essa discussão foi uma discussão antiga até, de 2008, de 2000 e pouco, ah, o PO tem que ser do cliente ou o PO tem que ser da empresa que está desenvolvendo o produto? E, na minha opinião, essa pergunta é meio besta. Para mim, o PO é quem está próximo do mercado, é quem está próximo ali do cliente. Eu não me importaria tanto com métrica se a pessoa soubesse o que o cliente precisa. Ou melhor, se ele entendesse o mercado. Se você perguntar para mim, eu entendo o mercado de treinamento. Agora, se você está, por exemplo, ah, o meu mercado é e-commerce, o meu mercado é varejo, o meu mercado é banco, você entender, cara, segmentos, você entender o que faz o cliente escolher você, você entender essas coisas que eu comentei, qual que é o potencial de crescimento do seu mercado, qual que é o etiquete médio que o cliente está disposto a pagar, o que seus concorrentes estão fazendo. Na minha opinião, meu fã, é até mais importante do que a pessoa saber métrica. Métrica é importante, mas é um segundo passo. Métrica, na verdade, muitas vezes faz sentido em cima dos insights que ele teve nas conversas com os clientes. esse acho que é um ponto isso, na minha opinião, para qualquer executivo, para qualquer PO, para qualquer Scrum Master, para qualquer Agile Master, para qualquer Kanban Coach, skill de marketing, vendas, ele tem que ter, ele tem que entender sobre segmentação de mercado, ele tem que entender sobre os concorrentes, e esses são pontos que faltam também na minha opinião. Às vezes, em uma organização, as pessoas falam muito sobre a hierarquia, a hierarquia geralmente é a grande culpada, porque a informação não sobe, a informação não desce. Eu tenho uma preocupação um pouco mais profunda, para mim, não é o problema a organização, não se conversar dentro dos níveis dela, o problema maior é ela não conversar com quem está fora, não conversar com o cliente, não conversar com os concorrentes, e às vezes dentro da organização, a nossa organização é flat. Todas as vezes que eu escuto isso, a minha organização é flat, eu estou mais preocupado, cara, mas a sua organização é magra, ela ser flat, legal, mas ela é magra, tipo assim, não tem umas 380 etapas que ela na sua cadeia de valor, e o cliente está a 78 quilômetros de distância da área de produto, esse é um problema maior, na minha opinião. Então, eu queria que essas pessoas entendessem mais o cara do mercado que elas estão inseridos, se interesse em qual que é o negócio, que elas estão. Uma adição importante no programa da Cambon University foi o treinamento que nós lançamos no final do ano passado, é o treinamento Fit for Purpose, a gente fala sobre esses aspectos de como é que você escolhe, como é que você entende a forma como o cliente te escolhe, qual que são os critérios de adequação que o cliente olha para o seu produto ou olha para a sua empresa e fala, olha, vou comprar com você. Eu não posso falar, pessoal, de todos os mercados, mas, por exemplo, hoje o treinamento da Supercom é o treinamento mais caro que nós temos no mercado e, mesmo assim, a gente é líder de mercado. Ou seja, você está notando que existem, possivelmente, outros critérios que o cliente escolhe a Supercom que não é preço. O mercado não é comoditizado ainda. Então, o que acontece? São essas nuances sobre compreender o que faz o cliente escolher você que é o que falta na minha opinião para os POs. É algo, até, na minha opinião, acho que mais básico do que ele entender, cara, sobre time to market, do que ele entender sobre capacity, do que ele entender, sobre churn e outras coisas mais. O problema, na verdade, nunca é o crescimento do ticket médio, nunca é o crescimento do market share ou o aumento do churn. O problema é sempre o que está por trás disso. Você entender por que a tendência mudou é mais importante do que a tendência em si. Obrigado.